É notícia que está a marcar o dia. O Tribunal Constitucional chumbou o corte dos subsídios de férias e de Natal para o setor público. Os juízes do Palácio Raton declararam que a suspensão do pagamento é inconstitucional por violar o princípio da igualdade consagrado na Constituição. No entanto, o Constitucional decidiu que esta decisão não tem efeito este ano, ou seja, apesar da medida ser inconstitucional, os cortes este ano são para manter, para que não seja posta em causa, a meta do déficit acordada com as instituições internacionais. Marisa Matias, bom dia. Como é que olha para esta decisão conhecida ontem à noite, uma decisão tomada pelos juízes do Tribunal Constitucional? Bom dia, Luís. Bom dia a todos. Bem, palavras para quê, não é? De facto, esta decisão do Tribunal Constitucional é muito difícil de lhe encontrar qualquer normalidade, ou qualquer ponta por onde se lhe pega, diga-se de passagem, porque falha em várias coisas. É importante desde logo lembrar, e isso é uma primeira nota que eu queria deixar, que esta decisão surge no seguimento de uma pergunta que foi enviada pelo Bloco de Esquerda e alguns deputados do Partido Socialista, e foi enviada por Cavaco Silva, porque o Presidente da República falhou, e falhou em não submeter ao Tribunal Constitucional o que se veio a provar, que era uma medida completamente inconstitucional. Bem, mas o Tribunal Constitucional diz isto, mas depois também diz uma coisa extraordinária, que é inconstitucional, mas não se aplica para 2012, e não se aplica porque está em causa o superior interesse, e aqui ponho muitas aspas no superior interesse, da Troika e daquilo que é o Morando de Entendimento. Ora, Passos Coelho é óbvio que não pode deixar de aproveitar esta oportunidade para respeitar a decisão do Tribunal Constitucional, e além do mais dizer que a respeitará também para além de 2012. Nós hoje em dia estamos numa situação em que para os portugueses e para as portuguesas é muito difícil sequer saber qual será o seu salário este ano, no próximo ano, em qualquer outro ano que venha, e não estamos a falar de uma coisa de menos importância, porque estamos a falar do rendimento do seu trabalho, e é aí sempre que se ataca, mas é muito difícil cada vez mais para os portugueses saberem com o que é que podem contar, sabemos é que não podemos contar com nada do que tem a ver com o cumprimento de direitos. Isto de facto é muito grave, não é? É muito grave e as pessoas percebem o porquê. Porque numa altura como estas e com as dificuldades que estamos a atravessar, o que se passa neste momento é que o Tribunal Constitucional não está a zelar pela democracia e Passos Coelho está a aproveitar-se disso para enfraquecer ainda mais a democracia. Qualquer alteração à Constituição, nós sabemos, exige uma votação no Parlamento, exige uma maioria qualificada de dois terços dos deputados, e neste momento parece que se pode suspender a Constituição setorialmente, dependendo daquilo que estamos a falar, justamente apenas a pedido e a mando da Troika. É quase como se fosse um golpe de Estado setorial que é feito pela Troika em relação aos cidadãos portugueses e à democracia portuguesa, se fosse em qualquer outro país não aceitaríamos isto, e portanto imagino-se o que é agora de repente começar-se a suspender outros direitos, como o direito de voto e outros direitos fundamentais. Isto já está a acontecer em outros países e só podemos daqui retirar uma conclusão muito simples, é que este memorando não nos serve, este memorando não está inservido aos portugueses, o déficit está pior, está descontrolado, a dívida está pior, as pessoas vivem pior e com menos garantias e portanto o memorando que não nos serve tem que ser obviamente rasgado, tem que se fazer medidas neste país que respondam àquilo que é as necessidades das pessoas e não medidas que as coloquem cada vez mais numa situação insustentável, como é esta. E é lamentável que Pedro Passos Coelho se aproveite de uma decisão no mínimo estranha, que é esta de garantir que é inconstitucional mas aplica-se na mesma, que é uma coisa que não faz muito sentido, se aproveite para alargar também ao setor privado. Aliás é daqueles casos em que ter razão antes de tempo não é muito boa notícia e já há muito tempo que se previa e se antecipava que os cortes não ficariam por aqui e agora só não sabemos é quantos mais virão a seguir a estes enquanto não conseguirmos pôr de lado este memorando que só tem dado cabo da vida de todos nós. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião na próxima semana. Bom dia. Obrigada, bom dia.